Boletim TV Universo Olá, você confere agora as notícias do Boletim TV Universo 1ª edição. Meu Sangue é Carnaval é a nova campanha de doação de sangue organizada pelo EMORRI. Cada semana, uma escola de samba vai ao local para realizar apresentações. A campanha teve início às 9 horas da manhã desta sexta-feira, com a participação da Portela ao lado da corte do Rei Momo, da cidade do Rio de Janeiro. As próximas a se apresentarem serão Salgueiro, Beija-Flor e Mangueira. O objetivo da campanha é conscientizar e incentivar a população para fazer a doação de sangue neste período de Carnaval, já que durante esta celebração ocorre uma baixa de até 30% nos estoques e o aumento da necessidade por conta dos acidentes. O EMORRI fica na Rua Frei Caneca nº 8, no centro. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com medidas emergenciais de enfrentamento do coronavírus. A lei que já foi publicada no Diário Oficial da União tem entre as medidas a separação de pessoas doentes ou contaminadas com o vírus da doença, assim como os objetos delas. Há também a medida que restringe a entrada e saída de pessoas do Brasil. Além disso, a lei possibilita a dispensa de licitação para aquisição de bens, insumos e serviços destinados ao tratamento dos pacientes e torna obrigatório o compartilhamento dos dados essenciais da identificação do paciente. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto